As imagens contidas nesta matéria pertencem a leartbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Ford Escort MK1 A primeira geração emplacou mais de 2 milhões de unidades só na Europa Na verdade, ele nasceu no Reino Unido, mais precisamente no final de 1967 Como modelo 1968, apresentado primeiramente na Irlanda Mas sua produção foi na fábrica da Inglaterra Oficialmente a marca colocou o modelo 1967-1968 Como o primeiro carro de passageiro oficial produzido pela Ford na Europa Inicialmente contava com os motores 0.9 e 1.1 Em 1967 e 1968, o modelo foi produzido apenas com a famosa mão inglesa Com o volante do lado direito Mas já no final de 1968, inicia a produção com o volante do lado esquerdo No final de 1970, a Ford constrói a nova fábrica na Alemanha Ocidental Onde se inicia a produção em massa O que mais chamou a atenção foi o fantástico poder de vendas do modelo Nos principais países da Europa Ocidental Entre novembro de 1967 e dezembro de 1974 Foram emplacados impressionantes 2 milhões de unidades Um número bastante significativo para a marca Que não tinha a cultura de produzir veículos compactos fora dos Estados Unidos A primeira geração do Ford Escort MK1 durou até o final de 1974 Já como modelo 1975 Apenas em janeiro de 1975 Chega as concessionárias da segunda geração Mas por que a primeira geração MK1 foi tão marcante e emblemática? A resposta está no projeto da plataforma O MK1 tinha a mesma distância entre eixos dos menores compactos europeus Como o Fusca Com 2.400 milímetros Mas com um peso bem melhor distribuído Com tração traseira e motor dianteiro O carro era tão equilibrado e divertido de dirigir Que acabou ganhando as versões esportivas Que foram muito utilizadas no início da década de 1970 para a Rally As versões de Escort 1300 GT, como a da matéria E a versão Escort 1600 GT Se tornaram grandes vencedores nos Rallys na Europa E em alguns países da América do Sul Como Venezuela e Argentina Ainda teve a versão Escort MK1 RS 1600 Mark I De 1972 Que apareceu no filme Velozes e Furiosos 6 Do ano de 2006 A unidade da nossa matéria é a versão Ford Escort MK1 1300 GT Que no processo de restauração Recebeu o motor Ford 1.6 preparado para a competição Mas o revendedor ainda tem o motor original 1.3 Que será comercializado junto com o veículo Uma unidade do Ford Escort MK1 Para o mercado de carros clássicos no Brasil Pode passar dos 200 mil reais A ficha técnica do Ford Escort MK1 1300 GT Com os números originais de fábrica são Carroceria, sedã, porte compacto, motor 1.3 de 4 cilindros Com potência de 83 cavalos brutos Aproximadamente 72 cavalos líquidos Com torque máximo de 9,7 kgf A 3.500 rotações por minuto Velocidade final real de 158 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 16 segundos Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo Nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço